Observa que dois assuntos predominaram nos últimos dias no noticiário nacional, revelando esquemas, levantando suspeitas e tornando mais claros alguns fatos do cenário político. Um conjunto de cenões de ordem pessoal e até cibernética nos impediu de desenvolver as análises a respeito ao longo desta semana. Mas nós, comentaristas do canal Instant News.1, vamos reorganizando as ideias e retomando o ritmo para que todos fiquemos em dia com os acontecimentos. O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips na Floresta Amazônica há 15 dias é um desses assuntos. O outro envolve novidades relacionadas ao pré-candidato Lula, suas ligações perigosas com o contador de uma facção criminosa de São Paulo e o seu, mais um, sincericídio, desta vez quanto a desmembramentos do sequestro do empresário Abílio Diniz. O que falta descobrir sobre as circunstâncias dessas mortes violentas na região amazônica? Será que o fomento nos recursos de vigilância daquele quinhão brasileiro estão tirando o sono de quem vive se beneficiando com a narrativa batida do desmatamento desenfreado? O que falta descobrir sobre as ligações perigosas do descondenado com pessoas e organizações sempre associadas a ilegalidades e corrupção? Seria só um estigma criado por adversários políticos ou tudo faz sentido no conjunto da obra socialista? O caso de Bruno Pereira, ex-servidor da FUNAI, e Dom Philips, repórter do jornal britânico The Guardian, ganhou repercussão imediata no Brasil e no exterior. Eles desapareceram na região da terra indígena do Vale do Javari, localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, no oeste do Amazonas, no dia 5 de junho. A ida de ambos àquela área não estava claramente autorizada, havendo dúvida quanto à autenticidade e à validade de um documento que os habilitaria a entrar e a estar naquela área indígena, que é protegida pela União e teve os critérios de admissão de acesso a não indígenas tornados mais restritos após a peste chinesa. Enquanto a Polícia Federal detinha dois suspeitos do duplo assassinato, o ex-superintendente da PF, Alexandre Saraiva, apressava-se em conceder entrevista à Globo News, na qual acusou a existência de uma bancada do crime da Amazônia, em referência à pretensa conivência, inclusive, de parlamentares com grupos de exploração predatória de recursos da floresta. Entre os acusados, o ex-ministro Ricardo Salles e a deputada federal, Carla Zambelli. Surgiam, por acaso, nesse mesmo momento, declarações oficiais, dando conta de que não haveria mandante nem envolvimento do narcotráfico em relação ao crime. Porém, o Correio Brasiliense noticiou que membros da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Unijava, mencionaram a existência de um narcotraficante colombiano chamado peruano, que estaria por trás dos homicídios. Segundo a Unijava, Bruno e Dom iriam visitar a equipe de vigilância indígena que atua perto do lago do Jaburu, e o jornalista faria entrevistas com os habitantes locais. Dois corpos foram encontrados na região, um deles já identificado como sendo do repórter britânico. Foram presos Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, seu irmão Ozenay da Costa de Oliveira, o dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. A Polícia Federal deteve também mais duas pessoas de identidades não reveladas arroladas no crime. As investigações seguem sob sigilo. Apesar de todo o requinte de crueldade envolvido, com morte, esquartejamento, incineração e enterro nos restos mortais, parece haver interesse em emplacar a narrativa do lobo solitário mais uma vez. Como se tenta até hoje em relação à facada de Adélio Bispo em Jair Bolsonaro há quatro anos. Parece uivo demais para a alcateia de menos. Emendando na campanha eleitoral a presidência da república, quem andou dominando as manchetes foi o pré-candidato do PT, se não ele diretamente, um contador que priva das intimidades fiscal e financeira de Lula, responsável por suas declarações de imposto de renda. João Muniz Leite é um surtudo. Não bastasse conhecer os segredos com os quais nem a Receita Federal deve sonhar a respeito do líder das pesquisas, ganhou, só no ano passado, 55 vezes em loterias federais. Uma incrível média de mais de uma oportunidade por semana. E olha que eu achava sortudos os empregados do Cervantes, tradicional bar carioca, que ganharam grupos diferentes, dois bolões acumulados da Mega Sena. Muniz, que teve os bens indisponibilizados pela Justiça, a pedido do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos de São Paulo, o DENARC, teria lavado mais de 16 milhões de reais junto a um traficante do primeiro comando da capital, de apelido Cara Preta, morto em dezembro do ano passado. O dinheiro, esquentado pela premiação da Caixa Econômica Federal, foi usado para a compra de uma empresa de ônibus, que opera sob contrato com a Prefeitura de São Paulo. Já a empresa de Muniz, esta tem endereço cadastrado na rua Cunha Gago, em Pinheiros, mesmo domicílio comercial em que Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do ex-presidente, mantém três empresas, FFK Participações, BR4 Participações e G4 Entretenimento, conforme dados da Junta Comercial de São Paulo. Coincidências cabulosas. Fechando a semana, o defensor dos ladrões de celulares revelou que intercedeu junto ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e seu então ministro da Justiça, Reina Calheiros, em 1998, pela libertação dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Os dez criminosos, a quem Lula trava pelos termos jovens e meninos, pertenciam ao MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária, um grupo terrorista de extrema esquerda. O crime aconteceu em 1989. Lula disse ter argumentado com a FHC que, ao soltar os presos, ele teria a chance de passar para a história como um democrata. Caso contrário, haveria a possibilidade de que ele fosse lembrado como um presidente que permitiu que dez jovens que cometeram um erro morressem na cadeia. Jovens, meninos, erro, são os termos usados. Acredite. Entre os criminosos havia argentinos, chilenos, canadenses e um brasileiro. Os canadenses foram extraditados em 1998. No começo de 1999, os estrangeiros ainda presos foram extraditados. E o brasileiro foi indutado. Esse é o mesmo candidato que mostrou-se indignado com o perdão concedido na forma de graça presidencial ao deputado federal Daniel Silveira pelo crime... Qual mesmo? De opinião. Você está de olhos abertos para o que está acontecendo à sua volta? Tem acompanhado as mídias não convencionais? Ou ainda se prende ao noticiário pasteurizado? Coitado Luiz Pasteur, que tentam lhe enfiar goela abaixo. Comentário simultaneamente publicado no Observador do Planeta e exibido em vídeo no YouTube e no canal instantnews.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho